Saudações galera, Juliano Toniolo, instrutor de técnicas de sobrevivência e bushcraft da Escola Mestre do Mato. Nesse vídeo eu vou tratar de quais roupas eu uso no mato e por que eu utilizo essas roupas, o que tem a ver com o tipo de tecido e a composição deles. Atualmente existem vários tipos de tecidos aí que as pessoas utilizam em atividades outdoor, muita gente que faz trekking, que faz caminhada, basicamente esse tipo de atividade que você está andando por trilhas ou um local mais aberto, eles têm um tecido muito bom, confortável, que ajuda a transpirar e secar muito rapidamente. Essas são sem dúvidas características que eu quero nos meus tecidos, porém no meu caso e no caso de várias outras pessoas, a gente está exposto a um ambiente mais rústico, a gente está caminhando por mato às vezes fechado, fora de trilha e que você tem uma abrasividade no tecido muito grande, você está raspando isso contra espinho, contra vegetação, arame farpado, às vezes tem que passar rastejando no chão, senta no chão diretamente e esse tecido tem que ser também, além de confortável, de secar rápido e de deixar transpirar, ele tem que ser também resistente. Os tecidos utilizados de uniformes militares em geral aqui no Brasil são muito bons para isso, porque eles têm uma composição de 70% de poliéster e 30% de algodão e ele traz uma vantagem no que diz respeito à resistência, ao conforto e a capacidade que ele tem de transpirar e secar rapidamente. Às vezes você está na chuva, ele vai ficar encharcado e depois se você sair dessa chuva e passar umas três horas mais ou menos, ele vai secar muito mais rápido que um tecido à base de algodão, como jeans, por exemplo. Outra característica bastante interessante desses tecidos aí utilizados nos uniformes militares são essas linhas que vocês estão vendo ao longo dele aí ou que formam esses quadrados, não sei se dá para ver direito aqui, mas dá para ver que são linhas horizontais e verticais aí formando quadrados. O nome desse tipo de tecnologia é ripstop. A função do ripstop é proteger o tecido e minimizar o dano na medida que a energia que seria distribuída ao longo do tecido, abrir aquela rasgo nele, vai ser distribuída dentro desse quadrado aí e dessa forma você minimiza muito o dano que esse tecido sofreria. Em vez de ficar com aquele pedaço rasgado e desbeiçado, você vai ter aí um mínimo de furos aí por conta dessa tecnologia ripstop, que como eu já falei, distribui essa força, essa energia dentro dessa área, desse quadradinho aí. E se tratando das minhas roupas do mato, uma outra característica que eu gosto bastante, além daquela que eu já mencionei, que é a durabilidade e a capacidade de secar rápida e poder transpirar por ela, é que essas roupas têm que ser largas e confortáveis. Eu não gosto de usar roupa apertada que limita o movimento, tanto as minhas calças quanto as camisas ou as jaquetas que eu uso, geralmente são mais largas. A gente tem que lembrar, gente, uma coisa, que nossas roupas são nossa primeira linha de defesa no mato. É o nosso primeiro abrigo. E no tipo de atividade que eu tô fazendo, é muito comum, por exemplo, inseto ou pernilongo que tá voando por aí, ou mesmo galho, espinho que arranha. Como eu já falei, esse material não pode ser muito apertado no corpo, porque senão esse atrito transfere muito facilmente pro seu corpo. Se as roupas forem mais largas, além da liberdade, do conforto ser maior, a proteção é maior também, principalmente em relação a espinhos e insetos. Além de, é claro, poder ventilar e ficar mais arejado, não fica aquela coisa toda apertada no corpo, que às vezes acaba, como eu já falei, limitando muito a movimentação nossa. Galera, e se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deixem seu gostei aí, se inscrevam no nosso canal, caso vocês ainda não sejam inscritos, e assinem também o sino das notificações para vocês receberem avisos aí, toda vez que a gente lançar um vídeo novo. A gente tem também o clube de membros do canal, em que você pode participar e ter vantagens diferenciadas de acordo com o nível que você escolher. Esse aqui foi o Juliano Toniolo, e a gente se vê no marco, né gente? Um grande abraço!